Bom, meu nome é Marcelo Rigetti, eu sou de São Paulo, Brasil, sou estudante de arquitetura e meu sonho verde eu acho que seria voltado na minha área, construções mais sustentáveis, voltado nesse lance do telhado verde, ser tudo mais sustentável nessa área que a gente sabe que é ter um gasto muito grande, um desperdício muito grande e excessivo. Acho que é isso.